Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua A dupla dinâmica, o ninja e oito balança, o bagulhador do meu terceiro drone tá ligado Tira essa capa, tu não é sujeito homem E você pra mear um bapa ouro, a dupla dinâmica, um dá o cuda, se to que se me dá o cu de novo, esse bagulho que é louco, vou rimar pra você, vocês são fraco e só vão se fuder, é louco, parceiro que bagulho escroto, essa dupla dinâmica vigia a vida dos outros, na moral, vim tirar o seu sossego com essa capa, igualzinho um homem morcego Vocês são a dupla que tem dica, vocês é dupla de índio, já tribo caga na pica Bagulho eu vou te lembrar, vamo vai estar, vamo atacar e eu foder no freestyle e desembolar Já que é toca de índio, olha só que coisa louca, tu é nada a tribo xingou, só dá prical com pica na boca, é essa que é a tua troca, vocês são viado, vocês nunca viram a xaxé O bagulho é muito louco, na moral do proceder, tá rimando mais embolado que a mz, bagulho é muito sério, na moral você e o íngua, isso é freestyle, isso aqui nem trava-língua Tua última opção era banco de reserva, ninguém quis fechar com o Johnny porque ele é vacilão O teu caso é clínico, é uma doença rara, tua cara entrou no cú e o seu cú saiu e aí general, entra aí no jorna real, ô ô ô ô ô ô ai mena, catuou em uma opção e pal طê leukando o nariz, por isso você rir mafanho, tá bom né, muito louco mena Eu era teca, isso é fraco, hoje pelo clube vire artilheiro do campeonato Pra ver a língua, mas ó, que coisa louca, pelo menos não tem um dente no céu da minha boca Tu é um doceno, tu segue na briga, é um doceno que se alimenta com sangue de virilha O babulho é louco, na moral, até a Mr. Dó, sangue de virilha, da virilha da sua irmã Aê, da moral, eu vou chorando em rima e raia, esse é que tocou porrada, deixou um pau na cara Aê, vamo parar e pensar diferente, se o cú saiu na cara, onde é que tá o dente? Aê, da moral, eu vou chorando em rima e raia, esse é que tocou porrada, deixou um pau na cara Aê, da moral, não, 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 não Se não chora, mas não vê, vai reclamar, vai chorar, porra, chora não, aí menor, de você não tenho medo, cê tem dente no céu da boca, mas aí, cê já beijou as devido? Acho que é lindo pra perguntar, cagulha muito o meu forojo na rima, tu se prepara, o menor é meu irmão e eu fumo gudan, na rua do Catarina, tu fudendo com maçã, E o bagulho é muito sério, tu não faz de calça esquina, aí no meio aqui do tanque, tu fudendo com maquine, o bagulho é muito louco, cê sem vergonha, tu maquine e azevedo, três voz de fronha, Aí na moral, cês são covardes aí, palai, os dois viajinhos cês tão com medo de atacar, tá só atacando esse horóis, tá com medo do motor vagabundo, chegou de fora, É porque é estranho o tomando essa narina, e cada vez que ele respira, mano, não recicla na China, tabulha muito louco, tu paga o gastar, Tabulha não vem na rima dela aqui pra nós desembolar, tá ligado, aqui ninguém te socorre, quando tu paga pro viado, seus cinco primos já morrem, O bagulho é muito louco, achando sapatinho, se te der um beck de 10, tu dá uso pro viadinho, e o tabulha é muito louco, na moral, na sua mambaia, Com nariz desse tamanho, tu cheira a areia da praia, bagulho é muito sério, cê é esquisito, 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 cê é do Raldi, E ele é do Marquinhos, aí eu ia até falar, mas me perdi por um momento, com pouco desse tamanho, tu rouba meus pensamentos, Vai tomar no fundo, vai sustentar a rima, maior cara de cabeleireiro com o salão lá do Catarina, E aí menor, cê tá falando de salão, por isso que agora eu vou ter que te matar nessa improvisação, Aí menor, tu tá esperando janeiro, o seu cú cria cabelo e o meu pão virar barbeiro, Essa rima é mais velha do que a minha avó, você não nota a mão, eu mando meu freestyle, E o sovaco do meu lá igual chota de Hot Valley, tá vindo? E o bagulho é muito louco, você não quer me contar, veja como o Johnny chega pra improvisar, Aí não, moral, até a verdade sobre a mesa, aí seu nariz inchado igual o pé de Dona Tereza, Aí tu parece minha unha, encravada, e ele parece uma música de chikungunya, nada, Cês não pegam a improvisada, aí na moral, com a cara queimada, Muito barulho pra batalha, foda, calma, calma, cês tão muito louco, Tá com a gente, ele falou, é o Zey Orochi, Parulho pra quem gostou da rima do freestyle do meu mano, é o Zey Orochi, Parulho pra quem gostou da rima do freestyle de Johnny foi eu, Johnny foi eu, É o Zey Orochi, Rapaziada, vou pedir um bom pra votar quem votar pra um, não vota pra outro, Parulho pra quem gostou da rima do freestyle de Johnny foi eu, Parulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC aí o Orochi, Corulho pra quem gostou da rima do freestyle de David Consciidão do ex Terceiro round! Agora sim, que terminou o comércio, Dorme no 5, outro por 4, vai! Ai, senhoria, eu ia te atacar, mas nem consigo fazer hit Vê esse moleque na minha frente, meu pau compor é a minha elite Tá torto pro larga e quebra o raciocínio Tudo é rap, hein, moleque, também é nó de condomínio Foi MZ, cê tá gastando paradica, ou? Você parece a boca já brilhando depois de chupar meu avô Bagulho é muito sério, meu parceiro Você vai no freestyle e agora sabe que eu sou verdadeiro Tá ligado, eu vou até de manhã E você parece com o Fael depois de mamar um tal de maçã Vá vindo, fica vando, meu parceiro, tranquilão Não quero tá na sua pele, não vou ter essa sensação Você mamou, avô, vai tomar no seu como fode Cê mamou, avô peludo, por isso tá de bigode Magulho é tão, improvisada Qual é, mano? Fala que a transgente nunca vê a Pereira é campeonagem Aê, na moral, eu vou falar por um instante Do Daivão, a mesma vô depois de cê mamado por Almirante Tá morto, tá sem força, tá igual de uma moça Aê, limpa aqui, que é desse moça Aê, que engraçado Veja como o Johnny faz daqui improvisado Aê, meu parceiro, me ri, me louco Então também limpa aqui Você tomou café, esqueceu de limpar Tá ligado, na tua blusa tá escrito favela Não é leite moça, esse menor só é da Nutella Que bagulho doido, MC Johnny Tá de cabo ou menor? Tu é o sombra ou teu super-homem? Aê, menor, cê passa fome, limpa aqui É leite de moça, limpa aqui Na sua boca tem leite de homem Tá burra louca, Nizê Quando eu não proceder Por isso que cê morre e eu te mato nesse R.A.P. Aê, tu desde uma vila do interior Onde você cresceu E foi alimentado sempre a leite de palmeu Aê, menor, bota é de manhã Tem leite de moça, tem leite de palmeu Ele quer leite de maçã Fica ligado, mano, que o freestyle é um Leite de moça, leite de moça Freestyle é meu brinquedo E você? Quer saliva de azevedo? Já brilhando, né? Cê deu um beijo de língua no cara Por isso que eu chego mandando na rima Que cê deu salto em cima da vara Pediram, pediram? Só pediram o terceiro round Pediram barulho, porra A prata Não, 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 não Pediram para o terceiro round Mais de bola Mais de bola Aê, Orochi e MZ Johnny, Fahel Pediram do quem gostou da rima do freestyle de Orochi e MZ Pediram do quem gostou da rima do freestyle do Johnny e do Fahel Boa